A candidata da província da Lunda-Sul foi eleita na madrugada deste domingo a Musa do Canfeu 2023. Lunda-Sul! Romância Paulo, a mais votada entre as 17 candidatas, tem 19 anos de idade e estudante do curso de Enfermagem do Instituto Politécnico da Lunda-Sul. A nova Musa do Canfeu convenceu o corpo de jurado que teve como critérios de avaliação o traje, a beleza natural, simpatia, melhor representação e a melhor resposta numa gala bastante disputada. Foi uma concorrência bastante elevada, muitas mulheres bonitas representando cada cultura, cada província e eu estou muito feliz de ter levado a Coroa em 2023 para a província da Lunda-Sul. Na mesma gala, a candidata da província do Ambo venceu na categoria de melhor traje e a representante de Benguela foi eleita a Musa Simpatia. A eleição da Musa do Canfeu marcou o encerramento das apresentações culturais do campo de férias dos estudantes universitários que decorre na província do Ambo. As atuações das delegações das províncias do Bengo, quando Cubango, Cabinda, Cunene, Bié e Benguela preencheram o leque de atividades do dia. O Canfeu 2023, evento promovido pela JMPLA, termina neste domingo, 8 de outubro. TV Belas TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola. TV Belas